como editar o melhores amigos no instagram se quer saber mais eu sou carlos henrique dono do canal e tutoriais bom nesse vídeo vou te mostrar como editar os melhores amigos no instagram em 2022 bom pessoal mas antes disso eu sempre aviso em todos os meus vídeos vai aqui na google play store e digita o insta tá para ver se tem alguma atualização para você ficar por dentro das novidades que o insta lançar para você bom se for possível também seja um testador beta do aplicativo eu vou abrir aqui o insta só para mostrar para vocês como editar a lista né ou os melhores amigos do instagram eu vou clicar na opção aqui pessoal como fazer uns stories bom tirei uma foto como vocês podem ver vocês podem ver aqui na parte de baixo pessoal onde está escrito onde tem uma estrela lista né em círculo verde com quatro pessoas para editar essa lista de melhores amigos é simples vocês precisam segurar em cima quando vocês segurar em cima dessa lista de amigos vai aparecer as pessoas que você selecionou que você fez a sua lista certo aqui você pode alterar a lista de amigos né ou editar como eu disse editar apagar colocar incluir enfim vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui então no meu caso aqui tem quatro pessoas eu posso adicionar mais uma então eu vim aqui em adicionar posso adicionar mais uma certo quando você adiciona você tem a opção de compartilhar com as seis pessoas que eu acabei adicionando mais uma ou então voltar nessa parte aqui quando você volta vocês podem perceber aqui na parte de de baixo que agora tem seis pessoas ou seja tinha quatro e eu acabei colocando mais algumas pessoas e agora ficou seis eu vou eu vou editar de novo aqui só para mostrar para vocês pessoal então vocês vão segurar aqui na parte de baixo onde que eu vou marcar aqui em vermelho eu vou segurar em cima após segurar agora eu vou editar novamente a lista eu vou fazer o seguinte eu vou só deixar uma pessoa aqui na lista então bom vocês podem perceber que eu deixei somente uma pessoa que eu compartilhar somente com essa pessoa né essa lista de amigos então voltar aqui vocês podem perceber que agora só tem uma pessoa ou seja pessoal é aqui que dita os melhores amigos do instagram certo segurou aqui novamente você vai editar ou seja incluir e excluir ou apagar na lista de amigos certo infelizmente o instagram tinha a opção né de lá nas configurações e colocar na opção amigos próximos mas o instagram acabou removendo isso né e deixou aqui como se fosse editar no próprio stories ok espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixe aí nos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço obrigado fui e aí Obrigado.